E salve família, salve rapaziada do meu canal, e aí beleza? Pedrão52 trazendo mais um vídeo E convidar vocês a fazer parte dessa família, se inscrevendo, ativa o sininho de notificação e opção todas Pra receber mais vídeos, e rapaziada, tá disponível agora pra vocês a função ser membro Dessa maneira você vai estar contribuindo com a evolução do canal, trazer coisas novas, novos equipamentos Com isso também vou estar melhorando as filmagens, o jeito de processar, tudo isso Acompanha o vídeo aí que tá massa em 3, 2, 1 e... Salve cês puto! Atualiza, pronto, fechar a viseira aqui com a do vento Se tiver batendo tudo de boa, deixa o like Lubrifiquei aqui o cabo de acelerador, cabo de embreagem, armei seco Essa porta tá bugada, hoje pela aqui eu vou por aonde, irmão? Se atualiza, sim Fedorzinho de hoje queimar, deixa eu ver Dizem que eu indo pela aqui tem saída, tem nada Fazendo um teste aqui Porque o 4K Superview só abre até 30 quadros por segundo Não grava em 60 Aí eu falei, pô, vou fazer um teste Pra ver como é que vai ficar esse Superview a 30, né? A velocidade não é a mesma Porém, entra mais luzes Ó, aqui, essa faixa é pra quem sai Legal Manoel Manoel é doido, viu? Esse cara foi entregar a bike, eu acho Rapaz, a sensação que eu tava assistindo Eu andei na moto do AD News E eu falei, foi seguidão do AD News É meio estranho, mas não é não Foi o meu que tava fechado devido à queda Olha o Xerrão aqui passando Já vi, é um só Sem medo Entrega do São Paulo Olha o que bebê Bebezinha Eu não gosto de freio baixo, velho E rapaziada Tá disponível aí Pra quem quiser ser membro Ajudar com o canal Lá vai ter alguns benefícios Vídeo adiantado Esses negócios todos Por um valor bem acessível Cabe no bolso Mais barato que uma cerveja Tá ligado? Lembrando que pra quem não ser Não vai mudar nada Vou continuar respondendo tudo Mas pra quem for Vai ter algum benefício a mais Vídeo adiantado Vídeo adiantado Vídeo adiantado Vídeo adiantado Para as convenções Pra quem não tá ligado Eu rodo o iFood Particular E 99 aqui em Salvador A turte eu ligo Mas Pelo amor de Deus Bate 10 corridas Pra você pegar uma A galera de bike Os caras é brother Mas os caras querem trabalhar Com fone Fone Você vê o buzino Pros caras Os caras não vê Não é emergência Já viu Pega aqui a orla Um pedacinho da orla Ali o Novo centro de convenções Estou a 500 metros Logo na descida aqui Do lado do picuí Foi o que falaram Do lado do picuí Aquilo ali 117 Ele mesmo Deixa eu me identificar aqui Com o porteiro Olá boa tarde Ludmila Bastos É Mandar um salve aqui Pra Maria Alves Danilo 13 Canal Arquitetura Anderson Souza JDF 2.0 Sandalha Top Aleph Andrade Michel Oliveira Joel Santos Igor Carvalho Hielo João Kleber Chelsea Galo Vitor Carvalho Wilton Oliveira Obrigado Amigo boa tarde Tudo sobre Pacapim Salve Flávio Góes Tamo junto Desi Silva Anderson Souza Lucas 95 Só salvinho Viu E eu vou ficando por aqui Até na estante Acabei de pegar aqui No Costa Azul Vamos ali na barra E salve família Salve rapaziada Do meu canal E aí beleza Pedrão 5.2 Trazendo aquele vídeo Brisipan Sejam todos bem vindos Hino de sentido oposto Que eu não quero passar por Por dentro do Infernião Vamos por cá Se eu fosse pela orla Vamos cortar em trechos Pra não ficar aquele negócio Grande Se ligou Olha já bebi água Então assim que eu passar ali Do Saro Eu já desligo Pego um trecho Da Bono Kives Aqui deram um grau Aqui que ficou massa O problema é só se passar Veículo pesado Tchau É por ter apertado Um pouco do pedal De freio traseiro Eu não gosto de freio baixo Parando tá Mas Freio baixo não Tocou Eu gosto de ver Resposta A lula tá boa Pensei que o final de semana Da galera ia ser de água Pelo menos hoje Foi só pela manhã A pior parte é quando eu chego em casa Depois de quatro dias de vaquejada Se ligou E até na estante Só pra atualizar Família Estou aqui na Anitta Garibaldi Ah É sério isso Caraca Pegando tudo fechado Vou pegar ali Eu não sei nem o nome Daquela rua ali Que vai dar no zoológico Pega esse retornozinho Aqui Rapaz Tem um Um certo aí Que a galera Picou de fogo Nisso aqui Vai ficar nada Menor preço Gasolina 7,13 Várias queixas Desse menor preço Aqui Essa rua Aqui Com o seu nome É Cadê 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 Seu nome Não Vou pegar uma avenida Ah Ninguém tá ficando É pra aí O que vai ficar Né O zoológico É do lado de cá Aqui tem a Ufba Quebra Quebra Mola Não Identificado Estou a Dois Quanto Ah Já vou Argar Rapaz Eu tô precisando trocar Esses dois amortecedores Traseiro Tá batendo seco Aqui Eu vou ter que ficar Não tem jeito Ó Aqui o incentivo Eu vou furar Nada Eu ia dizer a música Quem tem Tu tem medo E treme Mostra a cara Mr. M Não é realmente assim Mas eu não posso cantar Do jeito que é Ali Eu não vou passar por ela Assim tão próximo Pra pegar Mais as Gordinhas Aqui Esse aqui Tá pintado Identificado Mais Outro Aqui Ó Salve Um a vocês Que curte E assiste Três minutos Quebrado As gordinhas Ali Já estou perto Perto Entre as Vai faltar Doze quilômetros E duzentos metros Eita Jesus O sol Tá batendo Forte O sol Tá batendo Forte Mas papai Tem que passar Pelo canto Por causa Do Estombo Querendo ou não O que eu peguei De rango É pesado Não sei Como é que Tá essa Embalagem Tem esse Fator Também Ressaltando Eu rodo O aplicativo Aqui na Cidade de Salvador I Ifood Particular E 99 A Turt Pelo amor De Deus Toca 20 Pedido Para você Aceitar Dois Que Preste Fora Esse Panelinho Que já Deve Ter Né Corrida Melhora E vai Para Algumas Pessoas A Box Eu fiz Um Pedido Só Para Mostrar Para Você Já Tem Uma Cara Que Não Roda Tem Um Chamado Clãs Tem O Do Shop Você Entendeu Nem Tirei O Dinheiro Que Eu Fiz Da Box Eu Fiz 8 Reais E Quebrado Descontou 5 Reais Porque Eu Trabalhei Toda Semana Desconta 5 Reais Do Motoboy São 20 Reais Por Mês Que Desconta Fora A Taxa Que Você Ainda Tem De Pagar Se Você Quiser Sacar Você Tem Um Saque Por Semana Grátis E Os Demais É Pago Pix Ah É O Que De Graça O Pix É Segunda Feira Você Faz Esse Pix Segunda Feira E O Dinheiro Só Cai Na Quinta Feira Pai Que Massa Um Pix Você Faz Segunda Feira Pede Transferência E Só Cai Na Quinta Feira Forçando O Cara A Querer Fazer Um Saque Rápido Só Que O Valor É Alto A Taxa Mas Se Você Fizesse Mil Reais Nesse Saque Aí Você Pagava Cem Reais E Uns Quebrados Corrida Foi Bem Aqui Na Barra Isso Aqui É Coisa Que A gente Vai Aprendendo Com Passado Tempo Tem Uma Brechinha De Sombra Vou Lá Pra Frente Fazer O Que Um Monte Paz Quive Aqui A gente Admira A Nossa Querida Bela Salvador A Paisagem Caraca É Que Eu Chamo De Padrão Fifa Deixa Eu Ver Só A Numeração Quatro Cinco 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 Aquela Dela É O Que Quatro Meia Meia Aqui Quatro Sete Cinco Ao Lado Da Pizzaria Dominus Dominus Cadê Essa Pizzaria Caraca Caraca Agora Pai Tá ligado Onde fica Essa Pizzaria Dominus Aqui Cê Cê Cara Valeu Pai E aí Lá Pra Frente Ó Pô Também a numeração Como é que é Quatro Cinco Cinco Bora ver Diretamente com vocês Como é que ficou Se veio tudo certinho Ou se deu B.O. Ó Virar não virou Então Já é uma boa notícia Finalizar E eu fui